O que Moisés tem a ver com a história de um líder 360? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender o que essa história tem a ver com a nossa liderança. Seja bem-vindo, líder! Essa analogia que eu quero fazer é justamente porque Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, ele chegou e assumiu toda a responsabilidade. Responsabilidade de alimentar, a responsabilidade de conduzir, a responsabilidade de curar, a responsabilidade de fazer esse povo passar pelo mar, a responsabilidade de levar esse povo para a terra prometida. Ele era responsável pelo bem-estar, responsável pelos casamentos, responsável pela fabricação, responsável por falar se estava perto, se estava longe. O cara era responsável por tudo, por tudo. E o que estava acontecendo com ele? Ele ficou cansado. Ficou cansado ao ponto de subir no monte e falar, Senhor, eu não sei o que eu faço. Esse povo está idolatrando um touro de ouro. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Exceção de saco. E aí o sogro dele chega e fala assim, cara, você precisa de novos líderes. Você precisa de pessoas que vão te ajudar a conduzir esse povo pelo deserto. E o que aconteceu? Logo que Moisés começou a delegar algumas funções, isso começou a funcionar. Tanto que por mais que ele não tenha entrado na terra prometida, ele deixou todas as pessoas encaminhadas para. E essa é a grande sacada do líder 360. É entender que você não precisa tomar posse de tudo, captar tudo e resolver tudo. Um líder 360 tem a responsabilidade de formar novos líderes. Incentivar e inspirar as pessoas a desejarem serem líderes. Porque ser líder é uma bucha. Ser líder é você assumir desafios. Ser líder é você assumir a responsabilidade de servir outras pessoas. Imagina o seguinte cenário. Você está lá na sua mesa e você é responsável por algumas coisas. E entra uma pessoa estressada, gritando, falando. E você já se sente responsável por ajudar essa pessoa. Você já se sente responsável pelo que está acontecendo com ela. Você nem sabe o que está acontecendo no departamento dela, mas você já quer ajudar. Você toma posse daquele problema, você fica estressado e fica louco e explode. Isso é você querer assumir a responsabilidade de tudo. Enquanto você pode inspirar as pessoas a assumirem responsabilidades. Uma outra coisa importante é que Moisés, quando ele começou a delegar, ele começou também a auditar. Escuta, o que você está fazendo lá? Olha, veja bem, isso não é a diretriz que eu passei. Quando você se depara, quando um líder se depara diante dessa situação, ele precisa saber o que ele delegou. Ele precisa saber o que ele falou. O que ele fez para aquilo acontecer. Líder 360. Você pode e deve, e deve. Você tem como responsabilidade, obrigação na realidade, de formar novos líderes. Uma empresa só cresce, uma equipe só cresce. Eu só tenho resultados outlier, acima da média, acima da curva, quando eu tenho outros líderes apoiadores. Se eu assumo a responsabilidade de tudo e tudo recai sobre mim, eu vou espanar. Isso é fato. Eu só não sei o dia e a hora, mas que eu vou espanar, eu vou. Uma outra coisa importante é que dentro do processo de um líder 360, de uma liderança 360, é saber quais são as pessoas com quem você vai contar. Quais são as pessoas que estão realmente comprometidas com você. Você pode inspirar várias pessoas a serem líderes. Agora, existem pessoas estratégicas que vão assumir a responsabilidade junto com você. Elas vão querer, desejar estar ao seu lado diante de um desafio. Memorize essas quatro letras. R, I, S, E. Esse é o processo que todos os líderes que você inspira precisam passar. R, 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 R Quais os indicadores nós vamos perseguir? Ele precisa de suporte, S de suporte. E ele precisa do E de expectativas. Você precisa criar expectativas e evidências com eles para que eles possam realmente ter certeza de que está no caminho certo. Todos os líderes, todos os líderes, todos os líderes precisam disso. Moisés usou R-I-S-E, ele reconheceu a cada um. Ele mostrou os indicadores, nós estamos no caminho certo, nós estamos rumo à terra de Caná. Ele deu suporte para esses líderes quando ele subiu até Deus. Falou assim, senhor, olha aí, cara, eu preciso de umas leis aí com esses caras. Então toma 10 regras aí, os 10 mandamentos. E as expectativas, as expectativas de um lugar agradável, onde brotava leite e mel, jorrava leite e mel. Líder 360, faça experiência, faça experiência, use essas quatro letras para você construir novos líderes. Se faz sentido esse vídeo, compartilha comigo aqui os seus aprendizados. Nesse exato momento está passando o meu WhatsApp aqui. E você pode mandar também pelo WhatsApp algumas dúvidas e questionamentos, porque toda sexta-feira eu respondo perguntas também. Esse vídeo já ficou um pouco longo. Antes de você sair, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva, 284 inscritos no canal. Nós estamos crescendo com consistência. E você é coautor disso tudo. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.